O que é um sonho para muitas mulheres se tornou um pesadelo para a Erika. Cada seio dela pesa 2,5 kg. As tarefas simples que precisam ser feitas em casa são um sacrifício para ela. O tempo que eu fico curvada, é o tempo que eu fico mais em pé, é aí que eu sofro mais. Porque se não tem um minuto que não doa, dói sempre. Se só o fato de estar curvadinha na pia já dói. Desde 2008, o médico a encaminhou para a cirurgia. Como ainda não conseguiu, às vezes precisa engessar as costas para aliviar as dores. Até para dormir, o peso dos seios incomoda muito. É um 20 minutos procurando posição. Eu acho que quando eu acordo, eu estou com o braço embaixo do travesseiro. Aí que eu sinto muita dor no braço. Como não encontra posição para ficar, Erika não consegue trabalhar. Para não ficar sem renda, ela ajuda os irmãos na casa de chaves que eles têm. Tem dia que ela não é para nada. Não faz nada mesmo que amanhece aí e nem vai para a oficina. De tanto que dói. De tanto que dói. Erika já tenta uma cirurgia pelo SUS há quatro anos. Mas até agora não conseguiu nada, não é isso, Erika? É assim, eu já fui na Santa Casa, dei a entrada, aí me falaram que o governo não estava liberando esse tipo de verbo, para esse tipo de cirurgia. Condições eu não tenho para estar pagando. Então, teve dias que eu já desisti de correr atrás e ficar com as minhas dores. Só foi só...